Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os meus produtos favoritos do mês de abril. Eu acho que eu vou começar pelas maquiagens e aí depois a gente fala dos produtos aleatórios. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é essa paletinha aqui da Marissa Adi. Na verdade é a duplinha da esponja e da paletinha. Eu tô muito apaixonada nessa paleta, gente. Ela tem cores lindas, super pigmentadas. O preto... Eita, ó. Me borrei já de preto. O preto é super preto. Tem tons quentes, um pink maravilhoso. Esses daqui que são iluminadores, dá pra gente passar na pálpebra como dá pra usar como iluminador mesmo. Tem um espelho super grandão aqui. A paleta é maravilhosa, a qualidade é maravilhosa. Além dela ser linda, né? A esponjinha também, gente. Eu já trouxe a duplinha pra falar das duas. Porque assim, a esponja me surpreendeu demais. Eu acho que é a segunda melhor esponja que eu já testei. Muitas de vocês sabem que a minha esponja favorita é da Real Techniques. Tanto que eu tava falando muito dessa esponja e vocês me mandaram lá no direct. Carol, qual das duas você prefere? Da Mari ou da Real Techniques? A da Real Techniques ainda é a minha favorita. Mas essa daqui é maravilhosa. Eu acho que é segundo lugar. Gente, eu me sujei com o preto. Olha isso. Me sujei real. Não tá saindo, não. É um preto bom de esfumar e de pigmentar. Ele fica preto, bem pretinho. Mas se você quiser esfumar, tem essa facilidade também. Porque às vezes o preto não é preto o suficiente. Ele é meio puxado pro cinza. Ou ele é muito preto e não esfuma direito. Então é difícil fazer uma sombra preta boa. Essa da palitinha da Mari é muito boa. Não só sombra preta, como todas as outras. O meu segundo favorito desse vídeo, ou terceiro favorito desse vídeo, é essa máscara aqui da Quem Disse Berenice. Ela é uma máscara de alongamento. Aqui tá escrito máscara escândalo. Tem um aplicador super diferente. Ele é mais gordinho no início e vai afinando. No início, gente, não era a minha favorita. Esse aqui é o tipo de máscara que, na minha opinião, leva um tempo pra ficar boa de fato. No começo eu passava, os cílios ficavam bons, só que eu usava mais no dia a dia. Aí deixei de canto, usei outras. E esses dias eu falei, ah, eu vou usar de novo. Tá maravilhoso. Ela já tá mais grossinha, deixa os cílios mais bonitos, mais encorpados, mais volumosos. Ela é de alongamento, só que eu sinto que dá um voluminho sim e deixa os meus cílios bem escovados. Não é aquela máscara de super volume, o que eu amo, mas deixa bem escovado, bem bonito. Já que eu tô falando de máscara de cílios, eu vou falar de mais uma. Não teria como eu não falar dessa máscara. Inclusive, eu tô usando ela hoje, que é a máscara Wonder Lash, da Bruna Tavares. Aqui eles falam que é de alongamento e definição. A embalagem é super fofa, só que vem pouco, tá? E uma crítica que eu já faria pra esse produto. Tá vendo a diferença aqui, ó? Da, da quem disse Berenice e dela. Além dela ser mais fininha, ela é um pouquinho menor também. Da quem disse Berenice vem 10 gramas e essa daqui vem... Hum... Não sei. Mas é muito claro que ela vem menos do que as outras máscaras. Essa máscara pra mim, ela poderia ser o dobro das outras, porque ela é incrível. Outra coisa que vocês me perguntaram muito lá no meu Instagram também, se eu prefiro essa ou a da Ruby Rose. Elas são muito, muito parecidas, mas eu ainda acho que eu gosto mais dessa daqui. O aplicador, como muitas de vocês já sabem, é muito pequenininho, ele é super minúsculo. Dá pra fazer muito bem aqui a parte de baixo, é o meu favorito pra isso. E na parte de cima, gente, eu não sei explicar. Ele vai dando um negócio, um volume, ele escove, ele alonga. Pra mim, essa máscara faz tudo. Com certeza foi uma das melhores máscaras que eu já usei. Eu só acho que deveria ter um pote maior, porque esse aqui tá pouco. O próximo produto de maquiagem é esse gloss aqui da Cool Marina. Eu tô viciada nesse gloss. Esses dias eu acho que eu fiz um Se Arrume Comigo lá no meus stories do Instagram, e eu passei ele. Gente, eu tô usando faz uns 15 dias direto. Todos os dias eu uso, ele é lindo. Além de ser gloss, ele dá um fundo, sabe? Ele tem uma corzinha, não é só o brilho, só o incolor. Pela embalagem, vocês já conseguem ver, né? Ele é um tom de nude rosado, só que é um gloss. O nome dele é Lux, vende no site da Arela. Na verdade, é uma parceria da Cool Marina com a Arela. Sempre que eu posto lá nos meus stories batom, iluminador, o demaquilante dela, que é muito bom também, vocês me perguntam onde vende. Então, vende no site. É incrível. Não só esse daqui, mas todos os batons também, e os iluminadores, e o demaquilante derrete a maquiagem, olha. De produto de maquiagem, então, foi isso. Agora a gente vai falar de um hidratante pras mãos. Esse hidratante aqui é de flor de maçã, é da mesma fragrância que um body splash que eu trouxe esses dias aqui pra mostrar pra vocês. É muito, gente do céu, é muito bom isso aqui. É muito cheiroso, é muito hidratante. Não deixa a mão melecada. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de nada me incomodando na minha mão, entendeu? Se eu passo e fica melecado, eu já vou lavar. E aí eu confesso que é um pouco difícil eu usar hidratante pra mão, porque ele tem que hidratar, mas tem que ficar confortável e sequinho, que é o caso desse daqui. O cheiro, gente, é sensacional. Aqui nessa bisnaguinha vem 50ml e ele rende bastante, porque eu tô usando todos os dias e ainda tem muito produto. O próximo produto também é um hidratante, só que esse daqui é um hidratante labial da Veleda. Esse daqui eu acho que é um dos melhores que eu já testei na questão de realmente hidratar. Eu sou viciada nos hidratantes da Nivea, eles hidratam, eu amo, amo que dá corzinha, gosto do incolor. Só que esse daqui parece que ele não tá só hidratando, ele dá uma regenerada, ele recupera. É porreta, gente. E agora eu vou falar de sabonete, gente. Falando em cheiro bom, nossa, o cheirinho fica até na caixa. Não tem mais sabonete, eu já usei os dois que vêm aqui. Esse daqui é daquela fragrância de leite da Oboticário, que eu trouxe pra vocês o hidratante já. Já mostrei aqui, já mostrei no Instagram. O sabonete é tão incrível quanto hidratante, é muito cheiroso, ele é mais hidratante, só que ele não é só hidratante, ele limpa, hidrata e deixa um cheiro maravilhoso no banheiro, no corpo, é muito bom. Aqui nessa caixinha vem dois, deixa a pele muito macia, não é super de limpeza, que deixa a pele ressecada, também não é super de hidratação, tipo o Dove, que eu sei que tem uma galera que não gosta, eu amo. Eu gostei demais desse daqui, tanto quanto eu gostei do hidratante. E agora pra finalizar, temos favoritos de cabelo, mais precisamente, favoritos da Salon Line. Ô gente, eu tô recebendo as caixinhas da Salon Line, tô usando muitos produtos, tô indicando pra vocês, vocês tão comprando, tão gostando também. Eu tenho pra esse vídeo três indicações da marca, a primeira é esse shampoo e condicionador micelar, que é um lançamento. Eles lançaram essa dupla há pouco tempo, eu testei, fiquei apaixonada. É muito bom pra quem tem cabelo oleoso, tipo o meu, que é puro óleo. Meu cabelo é muito oleoso, gente. Eu lavei pra gravar esse vídeo, eu já tô gravando o terceiro vídeo nesse dia. Aí o terceiro vídeo eu já tenho que prender o cabelo, porque eu fico, passo a mão, passo o seu que, aí bota o negocinho, pronto, já tá oleoso. Eu sinto o shampoo muito, muito de limpeza. Aqui ele até fala, limpeza, hidratante, multi-benefícios. Limpa sem ressecar, controla o frizz, com minerais da beleza e antipoluição. É sem sal, é um produto vegano, e aqui, por mais que ele fale que é uma limpeza hidratante, eu sinto uma limpeza detox. Limpa muito, na segunda lavagem, meu cabelo já tá fazendo aquele barulho, sabe? Já tá, tipo assim, não precisa da terceira. E o condicionador é daquele condicionador que desmaia, sabe? Deixa o cabelo muito gostoso. Eu senti nessa dupla a mesma proposta que a Nina Secrets fez com a seda, um shampoo que limpa e um condicionador que hidrata. Porque geralmente a duplinha tem uma finalidade de hidratação, de limpeza. Esse daqui, cada um faz uma coisa. E é maravilhoso. Pro meu tipo de cabelo é maravilhoso. E eu acho que pra muita gente, né? Quem aí não sofre de cabelo, de... Cabelo não. De raiz oleosa e ponta seca. A minha ponta não tá seca, porque eu hidrato, eu passo produto. Mas assim, a raiz oleosa é só por Jesus. Então assim, sucesso, gente. O trem é bom, viu? Eu só acho que eu poderia bem ser uma garota propaganda dessa sala online, porque o tanto de produto que eu tô testando, tô indicando pro povo. Esse dia eu até recebi um direct de uma menina falando Carol, esses produtos todos que você indica dessa online não é publicidade? Não. O próximo, gente, é um produto, é um lançamento também, é uma novidade. Na verdade, é uma novidade de produto. É difícil a gente encontrar isso aqui no mercado. Ele é um finalizador em creme pra cabelo liso, que a gente usa com o cabelo seco. É daquela mesma linha de Esmaia, que eu já indiquei a máscara aqui pra vocês. Acho que foi até no mês passado que eu falei da máscara, que é muito boa também. Ele tem essa versão menorzinha, que dá pra gente levar na bolsa. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, gente, ó. Ele é um creminho mesmo, sabe? Parece um... Eu não sei explicar. É um creme. Só que a hora que você passa na mão e coloca no cabelo, ele vira tipo um... Eu não sei explicar. Não chega a ser um óleo, mas ele fica mais leve. E o cabelo fica totalmente sem frizz, alinhado, bonito, seladinho. Eu não sei como ele funciona em outros tipos de cabelo. Geralmente, quando a gente fala em reparador, é sempre aquele óleo que a gente passa depois da escova. É tudo em óleo. E aí, pra quem tem cabelo oleoso, geralmente não é tão legal assim. Tem alguns produtos em óleo que eu gosto sim, que são mais leves, que eu já até falei aqui pra vocês, mas esse daqui, olha... E pra finalizar, a máscara de óleo de manga. Essa máscara fez um sucesso no meu Instagram. Eu não imaginava, gente. Eu juro que eu não imaginava. Eu não faço ideia o tanto de gente que comprou essa máscara, porque eu indiquei, e todas as pessoas que compraram, amaram. Esse produto aqui é uma máscara super concentrada, de óleo de manga. O cheiro dele... É maravilhoso. É um cheiro doce, chique, um cheiro bom. E, na verdade, não é uma máscara pra cabelo liso, é uma máscara pra cabelo cacheado. Eu sei que tem essa versão menor, a maior. Tem um outro também, que é ativador de cacho. Então, pra quem tem cabelo liso, assim como eu, dá super pra usar, porque ela é muito, muito hidratante. Eu não sei se é a melhor que eu já testei, porque eu já testei muita coisa, eu gosto de muita coisa, mas é muito, é muito incrível. Então, se você tem o cabelo liso e precisa de uma hidratação power, você consegue usar sim, numa quantidade menor. Eu não uso tanto. Eu percebi que da primeira vez que eu usei, o cabelo ficou incrível, mas se ficasse um pouquinho mais que aquilo, poderia pesar um pouco. Aí depois eu já fui usando menos produto. Aí foi ficando incrível e eu me encontrei. Eu quero aproveitar e agradecer no final desse vídeo pela confiança de vocês comprarem o que eu indico. Eu me sinto um filtro aqui na internet, sabe? Os produtos passam por mim e aí eu digo pra vocês, ó, é legal, não é, dá certo, não dá. Baseando assim, gente, na minha opinião, no meu tipo de cabelo, no meu tipo de pele, no que funciona pra mim. Porque às vezes pra mim pode ser o melhor produto do mundo pra você não dar certo. Ou eu não gosto e você ama. Então, né? Esses, então, foram os favoritos no mês de abril. Não teve nenhuma série esse mês. Eu até tô assistindo uma série no Netflix que chama Se Eu Não Tivesse Te Conhecido, mas eu tô no segundo episódio ainda. Eu não sei o que vai se desenrolar. Parece ser uma série bacana, mas aí qualquer coisa depois eu falo pra vocês. Esse mês não tem série. Se você gostou, então não esquece de clicar no gostei, deixe seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!